Mais da metade dos medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada e mais da metade dos pacientes não faz uso correto dos remédios. Os dados são da Organização Mundial da Saúde que alerta para esse problema que pode trazer consequências graves e até a morte. Vamos falar sobre o tema aqui no Nossa Saúde, a automedicação, que aumentou com a pandemia e com o fácil acesso à internet. Fique com a gente! O nosso entrevistado hoje é o Dr. Carlos Rogério Tonucci, professor doutor do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina com especialização na área de analgésicos. Ele também desenvolve projetos de educação na área de farmacologia. Olá, Dr. Carlos Rogério, um prazer recebê-lo aqui. Olá, é um prazer estar aqui com vocês também. Vamos falar então sobre automedicação. A gente ouve muito falar sobre esse assunto e eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que exatamente define esse termo. Automedicação é você utilizar qualquer tipo de substância com fins terapêuticos sem ter um auxílio especializado por trás. uma indicação médica ou de uma autoridade de saúde, seja odontólogo, seja farmacêutico ou enfermeiro. Então, a pessoa munida de seu próprio conhecimento ou de conselhos de parentes e amigos faz uso de substâncias que podem fazer bem, mas também podem fazer mal. E quais são os medicamentos mais utilizados pela população por conta própria? Ah, bom, aí os analgésicos e anti-inflamatórios, eles são os campeões, né? Porque você obtém eles normalmente sem auxílio de receita médica. E a questão da dor e febre, geralmente, esses medicamentos são usados para esses fins, né? São muito prevalentes, então as pessoas costumam abusar mais desse tipo de substância, né? Ou seja, depois pode continuar? Não, depois vem outros como substâncias, os antiácidos, né? Que também são muito utilizados pela população, também são obtidos sem receita, né? Então, esses são os mais prevalentes. Estamos no topo da lista, né? Tipo, ah, teve uma dorzinha nas costas, o que é muito comum, uma dorzinha nas pernas, vai lá na farmácia, compra aquele relaxante muscular e toma. Então, esse é disparado, uma febrezinha, uma dor no corpo, vai e compra um analgésico e assim vai. E assim a população vai se automedicando. Isso, eu não disse, os relaxantes musculares, eles são, em geral, eles estão embutidos no mesmo grupo, né? Você tem aí marcas que associam analgésicos com os ditos relaxantes musculares, que, na verdade, são mais sedativos do que relaxantes musculares mesmo, né? Mas, enfim, esses são, por isso, né, os analgésicos e antiinflamatórios, eles estão no topo da lista. E aí, quem é que mais se automedica? São os jovens, são os mais idosos? Qual é o perfil dessas pessoas? Jovem, ele, não porque ele está mais associado, quer dizer, recebe mais conselhos de familiares, né? Você vai ter aí o idoso, o adulto, né, já de meia-idade, quer dizer, são pessoas que têm, vamos dizer assim, mais poder aquisitivo, ou maior liberdade, né, no uso de, na compra e no uso de medicamentos, né? E aí, quais são os riscos que as pessoas estão, aos quais as pessoas estão se expondo, né, ao tomar essa quantidade de remédios, sejam analgésicos, sejam antiinflamatórios, por conta própria? É, parece substâncias inocentes, mas não são, né? Por exemplo, você tem muitas formulações à venda à base de paracetamol, né? Como antigripais e analgésicos de várias marcas, de vários tipos, e você tem uma oferta e uma propaganda muito forte em cima de produtos com essa substância, né? Só para exemplificar, né, o paracetamol e a dipirona, são as duas substâncias analgésicas, né, e antifebril, antipirético, né, que são mais utilizadas, elas têm, elas não têm atividade antiinflamatória, mas elas têm atividade analgésica e antifebril. O paracetamol, ele apresenta um risco para o fígado muito grande, ele é muito tóxico para o fígado, né, e comparativamente com o risco de dipirona, o risco de efeitos adversos da dipirona é bem menor, a dipirona é bem menor, né, o paracetamol é bem maior. Como as pessoas normalmente não verificam a composição dessas formulações, dessas apresentações farmacêuticas, não é incomum você tomar um antigripal que já contém paracetamol e depois tomar um analgésico, né, uma formulação que é apresentada apenas como analgésico, que também tem paracetamol, né, e aí você ultrapassa facilmente as quantidades mínimas, né, que se pode tomar por dia de uma substância dessa. Então você coloca seu fígado em alto risco, porque ela é bastante tóxica. Só para você ter uma ideia, o uso de paracetamol é a causa número um de transplante de fígado nos Estados Unidos, de indicação para transplante de fígado, exatamente. No Brasil, nós não... É muito grave. Nós não temos essas estatísticas no país, mas ela é menor graças a que nós temos a dipirona, em uso também. Países como Estados Unidos, por exemplo, a dipirona é proibida para venda livre, né. Mas isso são outras questões comerciais e fundamentos técnicos que não... não... não precisam nos preocupar, né. Não existe só o paracetamol, né, para ser utilizado. Então, isso diminui a exposição da população a esse fármaco, né. Mas ele é bastante perigoso. As pessoas não se dão conta disso, né. O senhor falou dos impactos, principalmente no fígado, né. E além do fígado, quais os outros impactos que a gente pode ter, quais as outras consequências no nosso organismo por tomar esses remédios de forma descontrolada? É, o fígado, sem dúvida, é o... Mais prejudicado, né. Mais prejudicado. A gente não pode ficar sem ele, né. O fígado é extremamente importante. Falando dos fármacos anti-inflamatórios em geral, e aí entra aspirina, diclofenaco, piroxicã, enfim. Tem uma quantidade de substâncias bem grandes dentro desse grupo aí, que são comercializadas com os diferentes nomes, né. Você pode ter problemas de coagulação sanguínea, né. Então, você pode incorrer em maior sangramento, por exemplo. O problema gastrointestinal, esse também vai ser o principal, né, nesse grupo, né, com queimação, com a possibilidade de desenvolver uma gastrite, uma ulceração gástrica, né. Alergias, muitas vezes, né. É, todos os medicamentos podem causar alergia. Na verdade, todo mundo é alérgico a 10% dos medicamentos. O problema é você encontrar ele um dia, né. Necessariamente, você nunca vai encontrá-lo, mas isso é uma característica do sistema imunológico. Então, é uma substância estranha, né, o medicamento, e ele vai induzir, pode induzir uma reação alérgica, né. Então, isso é uma faixa já conhecida, né, um risco conhecido. Claro que se as pessoas fazem uso, se automedicam, né, e tem uma reação dessa, né, elas vão logo saber e vão acabar procurando ajuda médica, né. Aí, aí vão fazer isso, né. Outra situação que também é pouco conhecida, é que, por exemplo, no caso desses analgésicos, você pode se tornar dependente deles. Não é o mesmo tipo de dependência de uma droga de abuso, né, no qual você precisa ser internado, coisa assim. Mas você acaba tendo as dores de rebote, né. E é muito comum para quem sofre de dores de cabeça constantes, quando faz uso do medicamento, alivia. Mas ela sempre volta em seguida, né. Ou porque você não está resolvendo a causa dela, e isso é o mais comum, né. Mas também porque o medicamento, ele acaba induzindo uma dor de cabeça de rebote. E você, aí você continua tomando. É algo do tipo assim, quem é acostumado a tomar café em grande quantidade o dia inteiro, sabe que se ficar sem tomar café, tem dor de cabeça, por exemplo, né. E aí toma o café para passar dor de cabeça também, né. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Essas substâncias, elas não vão causar uma dependência física do tipo opióide ou cocaína, coisa assim, não, né. Mas, de qualquer forma, você não está resolvendo o problema, né. E, hoje em dia, os problemas que geralmente se refletem em dor de cabeça são muito comuns, né. E, principalmente, entre jovens, aí entra a questão dos jovens que passam muito tempo em frente de telinhas, né, de celular, seja estudando ou jogando, enfim, ou do computador, né. A postura errada também, que geralmente esses notebooks, etc., estão numa posição não adequada, e, exatamente como eu estou aqui agora, na verdade, improvisado, e você fica com a cabeça um pouco pensa para frente, né. Isso vai tensionando a musculatura de trás do pescoço, isso acaba gerando dor de cabeça também. Então, e aí você toma o analgésico para resolver. Mas, você não resolve a causa, então, por aí, vai ficar sempre tomando medicamento, né, e se expondo a uma substância potencialmente tóxica, se expondo a uma substância que é estranha ao organismo, né, e podendo desenvolver outros tipos de anomalias aí, né. Dr. Carlos, a gente vai fazer agora uma pausa, nós vamos para o intervalo, e na sequência a gente volta e vai mostrar também como é que é o trabalho lá no Ciatox, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que funciona em Florianópolis, e que também atende casos de intoxicação por medicamentos. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, nós seguimos aqui o nosso bate-papo hoje com o Dr. Carlos Rogério Tonucci, falando sobre automedicação. Dr. Carlos, no primeiro bloco, a gente falou muito dos impactos aí, né, da utilização indiscriminada de analgésicos, de anti-inflamatórios, principalmente. Agora, são remédios vendidos na farmácia sem prescrição médica. Agora, a gente tem remédios como antibióticos, antidepressivos, que mesmo precisando de uma recomendação médica, as pessoas ainda têm acesso a esse tipo de remédio. E aí, quais são os impactos de tomar esse tipo de medicamento sem um acompanhamento médico, sem uma orientação do médico? É, bom, aí entramos numa seara bem mais complicada, né. Falando dos antibióticos, que ainda é o caso, para mim, mais complicado de todos, né. Uma infecção por bactérias, elas podem se alastrar, né, ou se tornar muito complicada numa pessoa. Normalmente, né, se você faz um curso de tratamento, né, prescrito por um médico, toma o antibiótico adequado, durante o tempo adequado, você controla essa infecção e você consegue matar esses micro-organismos e sarar da doença, né. mas é preciso observar atentamente o tempo e a dosagem do antibiótico que se está utilizando, né. Então, sempre vai ter lá, tomar durante cinco dias, ou tomar durante sete dias, ou 14 dias, enfim. Existem vários cursos de terapêutico, dependendo do tipo de infecção que a pessoa está sofrendo, né. Nem sempre o mesmo antibiótico serve para qualquer tipo de infecção, né. E, às vezes, para um mesmo tipo de bactérias, né, e aí nós estamos falando de um agente específico, de um micro-organismo específico, né, antibióticos para tratar infecção bacteriana. Infecções virais, antibióticos, não tem qualquer valor, não funcionam, né. Então, e aí a gente teve um bom tempo para, talvez, aprender isso, né, durante essa infecção aí com o coronavírus, né, no qual muito se tentou, muito se consumiu de antibióticos, também, erroneamente, né, por se achar, se divulgar que ele poderia fazer algum bem, né, para esse tipo de infecção. Mas não, só para bactérias. E aí você vai ter diversos tipos de bactérias diferentes e, de um ano para outro também, uma bactéria, uma infecção bacteriana que costuma aparecer sazonalmente, principalmente, onde se tem muita aglomeração, em escolas, creches, né, pode exigir um antibiótico diferente, né. Um antibiótico que funcionou um ano, no ano seguinte, pode não funcionar e precisar de um outro tipo de antibiótico. Por que que isso acontece? Porque as bactérias aprendem a se proteger dos antibióticos, né. Então, quando você aplica o antibiótico na pessoa, você tem que dar em quantidade suficiente para que mate rapidamente a maior quantidade possível de bactérias ou elas impeçam elas de continuar crescendo para que o sistema imunológico do organismo termine de destruí-las, né. Se isso não acontecer rapidamente, começam a surgir bactérias resistentes àquela substância e aí elas começam a se multiplicar e o sistema imunológico acaba não dando conta de proteger o organismo, né. Então, por isso, um tratamento com antibiótico tem que ser prescrito por médicos. Por isso é que se parou de vender antibióticos sem prescrição de receita médica nas farmácias, né. Infelizmente, o que que acontece? Muitas vezes, por conta que as formulações farmacêuticas não são fracionadas, né, as pessoas compram uma quantidade X em caixinhos desses antibióticos e levam para casa e muitas vezes sobra, né, alguma coisa desse antibiótico. Ou sobra porque acabou mesmo, acabou o tratamento normal e sobrou lá uma quantidade ou muitas vezes o indivíduo para de tomar o antibiótico porque melhorou daquela infecção, né, depois de alguns dias melhorou, ele para de tomar. O que também não pode, né, o que também não deveria, né. Tão errado quanto se automedicar é parar de tomar o remédio aleatoriamente. É se autoparar de medicar, né. Exatamente. Então, isso, no caso do antibiótico, isso é muito grave porque isso leva a problemas de saúde pública, né. Se você, em você mesmo, cultiva uma bactéria resistente a um determinado antibiótico porque você deliberadamente tomou o antibiótico errado, tomou na quantidade errada, parou de tomar no tempo que precisava tomar, né, você pode gerar essa essa bactéria resistente e depois você ser um agente disseminador disso na população. É assim que aparecem as resistências, né, de antibióticos na população. Isso vai acabar criando problema para outras pessoas, né. pode criar problema para um familiar seu, né, uma criança, por exemplo, e você passar uma bactéria que você deliberadamente tornou ela resistente no seu organismo àquele antibiótico e você passa depois para outro, para outra pessoa. E aí não se consegue um tratamento eficaz porque ela se tornou resistente. Então, nem pensar antibiótico sem prescrição médica, antibiótico de qualquer jeito, nem pensar, né, Dr. Carlos. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por favor, né. É, porque também os médicos eles são instruídos, né, de ano a ano, eles recebem informações de que determinado antibiótico não é para usar naquele ano porque você está tendo agora uma variante na população, surgiu uma variante da determinada bactéria que está causando aí uma amidalite ou outra coisa que o valha, né, e o indicado agora é um outro antibiótico. Então, essas informações vão sendo atualizadas para a classe médica, né, e a população, o indivíduo não sabe disso. Então, se ele, ah, o ano passado eu tomei uma amoxicilina e funcionou. Então, vamos tomar de novo que vai resolver. Não é assim que as coisas funcionam, né. E aí, com relação a produtos naturais, suplementos, que também a gente encontra facilmente nas prateleiras das farmácias, até mesmo de mercados muitas vezes e pela internet, né, porque hoje o acesso é muito fácil, o que acaba também estimulando um pouco a automedicação. Esse tipo de produto, ele traz algum risco ou não? É, podem trazer risco de várias formas. É o, a grande frase que é uma conhecida nossa, né, que é antiga, também é um ditado, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né. E não é diferente com os medicamentos o que já se faz com plantas, né. Tradicionalmente as pessoas cultivam lá uma plantinha ou várias, né, no seu quintal obtém isso por conta da ideia de que plantas podem ter efeito terapêutico também e várias podem, né, mas muitas não fazem nada também, mas no conhecimento popular essa ideia vai se disseminando, né. E uma ideia perigosa de que se é de planta não faz mal, né. Isso não é verdade, né. A maior parte dos medicamentos ainda que nós usamos hoje, eles foram ou são derivados de plantas, né. Então, das plantas se extraem substâncias que podem virar bons medicamentos, potentes medicamentos. Então, se você tem uma planta em casa que pode fazer algum efeito terapêutico, né, ela também pode fazer mal como qualquer medicamento de farmácia, né. Então, quando você chega numa farmácia ou de conselhos de familiares e você se depara com um medicamento fitoterápico, né, um medicamento baseado em extratos de plantas, ele não é isento de efeitos colaterais, né. Ele pode ter, por exemplo, um que é famoso, que se utiliza muito como calmante, né, que é o hipérico, que é a erva de São João, né, ele tem um efeito realmente sedativo, né. e pode causar interação com outros fármacos também, né, e pode causar problemas. Então, não deve ser tomado também sem aconselhamento médico, né, e acompanhamento médico, inclusive, se faz uso dele, sempre avisar um médico quando for consultar, né, porque as pessoas às vezes esquecem, ah, isso é só fitoterápico, não tem importância, né. Agora, tem muitas formulações, desculpa, tem muitas formulações que você compra pela internet também, isso é mais perigoso porque tem pouco controle, às vezes nenhum controle sanitário, substâncias importadas aí, ditas naturais, que só tem substâncias naturais e escondem, né, isso já é comprovado, né, escondem na sua formulação que contém substâncias alopáticas, né, substâncias químicas sintéticas que produzem determinado efeito fisiológico potente, né, é muito, é muito, muito arriscado comprar essas coisas sem controle, né, que não tem, ao menos se está numa, geralmente numa farmácia, né, numa farmácia oficial, né, com licença, com farmacêutico dentro, inclusive, né, os produtos que estão lá, eles sofreram, né, passaram por algum tipo de registro de avaliação, né, mas... Na internet não, né? Na internet é muito complicado, né? Doutor Carlos, a gente vai fazer uma pausa agora e nós vamos conhecer o trabalho do Ceatox aqui em Florianópolis, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que atende os mais variados casos de emergência, inclusive intoxicação por uso de remédios. Vamos dar uma olhada? Todos os dias, a cada 27 minutos, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina recebe uma ligação. Do outro lado, alguém busca orientação sobre casos de intoxicação por diversos agentes. De 2014 a 2021, o Ceatox Santa Catarina realizou cerca de 120 mil atendimentos. Destes, mais de 35 mil registros envolviam medicamentos. Entre as circunstâncias, a autoprovocada soma 69,2% dos casos. Acidentais, 16,8%. Erro de medicação, 2,8%. E a automedicação registrou 2,5% dos casos, ou seja, 909 casos. Destes, 808 foram classificados como nulos ou leves. Moderados foram 17, graves, 5, e 5 fatais. Outros 74 casos foram diagnosticados diferenciais. O maior número de intoxicações por automedicação é entre pessoas de 20 e 39 anos. Os números revelam um novo cenário na história do Ceatox, que há 34 anos contribui para a assistência toxicológica no Estado. Então, no começo, o centro era muito procurado por animais peçonhentos. Continua sendo muito procurado, mas também aumentou a procura por intoxicações por medicamentos. Então, nos últimos anos, a gente observou que intoxicações envolvendo medicamentos ficam em primeiro lugar no nosso ranking de agentes tóxicos envolvidos na intoxicação ou envenenamento. Então, nos últimos anos, medicamentos aparecem em primeiro lugar, levantando, então, um alerta para a gente usar de forma mais consciente. Mas vale ressaltar que a circunstância automedicação não fica em primeiro lugar, mas, mesmo assim, tem dados significativos que a gente precisa ficar em alerta. Então, nós fizemos um estudo recente, um trabalho de conclusão de curso de um aluno da farmácia, que nós analisamos as intoxicações por automedicação de 2014 a 2020. Nesse período histórico, nós observamos cinco óbitos, então, cinco pessoas que não tinham indicação de um profissional da saúde, mas faziam uso de alguma medicação. Desses óbitos, três foram correlacionados com o uso de paracetamol, que é um medicamento de venda livre, mas, se usado de forma incorreta e sem a devida orientação, pode causar intoxicação crônica e, infelizmente, levar o indivíduo a óbito. A professora destaca que os atendimentos do Ciatoc são gratuitos e disponíveis via 0800 para leigos e profissionais da saúde de todo o estado catarinense. Hoje, majoritariamente, quem liga para o Ciatoc são os profissionais da saúde. Entretanto, qualquer pessoa pode procurar o nosso serviço ligando no nosso 0800, que é 0800 643-5252. O atendimento é gratuito. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, se você tiver alguma intoxicação por medicamentos, você pode ligar primeiro no nosso 0800 e nós vamos orientar se é necessário ou não procurar um atendimento médico presencial. Em casos de intoxicação ou envenenamento, liga primeiro para o Ciatoc. E se você está na dúvida se pode ou não usar a medicação, o mais indicado é que você procure o atendimento médico ou o atendimento de um farmacêutico. Então, alguns medicamentos são de vendas livres e o farmacêutico pode te orientar melhor como utilizar, que de forma, etc. Também, muito cuidado, às vezes, se tiver com uma dor crônica, por exemplo, dor de dente, dor de cabeça, procure um atendimento médico e não fique fazendo uso contínuo de medicações de venda livre. A gente viu aí na reportagem, Dr. Carlos, trabalho importante que é feito lá no Ciatocs. Agora, para a gente reverter esse quadro aí, desse mau hábito da população de se automedicar, isso passa pela prevenção, correto? É, correto. Eu digo que passa mais pela educação, conscientização, educação. Como eu já tinha comentado no bloco anterior, as pessoas têm essa tendência natural de se automedicar desde sempre, é uma sensação de ter poder sobre a natureza, sobre o si próprio, e sempre fez isso com plantas, as ditas plantas medicinais. Agora, com o acesso a fármacos poderosos facilmente, é claro que as pessoas iam transferir esse comportamento para essas substâncias também. Então, medicamento como alimento é algo que está presente no nosso cotidiano e nós precisamos aprender a usar essas coisas, aprender a usar essas substâncias, aprender como elas são feitas. Então, para mim, prevenção tem que ser passar por educação, isso começa cedo, tem que começar cedo, já com a criança nas escolas. felizmente, a nova base curricular, comum curricular, ela prevê isso, ela tem competências diretamente relacionadas com farmacologia na sua grade curricular. Então, eu acho que nos próximos anos nós vamos estar vendo isso, professores preocupados também em passar essa educação de como usar melhor um fármaco no seu cotidiano já para a criança. E isso se reflete no adulto. O que nós aprendemos a fazer errado de criança, vamos continuar fazendo errado de adulto. Então, se aprender de cedo, desde cedo, os riscos e os cuidados que tem que se ter com medicamentos, você vai ser um adulto que vai ser mais rigoroso, mais cuidadoso no uso dessas mesmas substâncias. E isso tende, no meu entender, a melhorar esse cotidiano, diminuir esses riscos de acidentes e de intoxicação que acontecem muito ainda. Nós, na universidade, nós temos linhas de pesquisa, de trabalho nesse sentido, com trabalhos tanto diretamente com jovens em escolas ou com... Fizemos vários trabalhos antes da pandemia com um grupo escoteiro lá no Parque do Rio Vermelho. Com a pandemia, a gente acabou tendo que parar todas essas atividades e estamos começando a retomá-las. Mas também temos trabalhos com professores, através do programa de pós-graduação em biologia, o Prof.Bio, que é mestrado profissional em ensino de biologia aqui na universidade. Nós temos projetos e também no mestrado profissional de farmacologia, nós temos projetos com professores para desenvolver essas técnicas ou sequências didáticas para aplicação em escolas também, para eles próprios aplicarem em escolas. tudo voltado para o ensino de como se utilizar e os riscos e benefícios e cuidados com medicamentos. Agora, o uso indiscriminado do medicamento não faz mal só para si. A gente comentou alguma coisa em relação ao uso de antibióticos, isso pode fazer mal para outras pessoas também ao redor, na população, mas todo medicamento que você adquire, ele vai ser descartado na natureza. Seja porque você, o medicamento vencido ou o que sobrou, você joga no lixo, isso é extremamente errado, não se pode fazer, não se pode jogar no lixo comum nenhum tipo de medicamento, mas todo medicamento que você ingere, ele vai ser processado para o organismo e vai ser devolvido na natureza. E nenhum sistema de tratamento de água que nós temos disposto a disponível, eles conseguem eliminar as substâncias farmacêuticas ou farmacológicas da água. Então, se você coletar água de um rio que passa por uma cidade, você sabe exatamente que tipos de substâncias aquela população está fazendo uso, porque tudo vai parar no rio. E essas substâncias, que efeitos fazem na natureza? Isso ainda não é muito estudado, mas a gente sabe que causa problemas, tanto para organismos, para animais, peixes, vida marinha, vida aquática, como para plantas que você pega essa água para irrigar plantas também. Então, essas várias substâncias farmacêuticas acabam retornando para a população via animais que você ingere ou plantas que você consome. A própria água que você bebe, a água tratada, que você trata de um rio para abastecer uma cidade, você não consegue retirar essas substâncias que já estão nela. Você consegue tirar outras que fazem mal mais imediato, como bactérias, alguns poluentes, mas os fármacos que foram despejados ali você não tira. Doutor, infelizmente nosso tempo está terminando, então fico alerta para as pessoas em casa usar medicamentos com mais consciência. Muito obrigada pela participação. Prazer, estamos à disposição. Um abraço. Nossa saúde fica por aqui. Até o próximo programa. Música 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 Música